Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui para mais uma burla do OLX. É verdade, começamos o ano com uma nova burla no OLX. Aliás, através do OLX, porque é o site mais conhecido de vendas em Portugal e em muitos outros países também. Primeira coisa que eu vos quero dizer, sim, eu tenho um número de telefone no OLX, ok? E essa é uma das coisas para evitar burlas, é retirar o número de telefone, para começar. De qualquer forma podem enviar mensagens no OLX, mas pronto, tirar o número de telefone é uma boa maneira de evitar burlas para quem vende esporadicamente. Ok, agora como é o meu caso de vender semanalmente, quase diariamente no OLX, pá, dá muito jeito ter lá o número de telefone. E eu não vou perder algum negócio só porque há meia dúzia de burlões que enviam mensagens, meia dúzia se calhar até são muitos, que enviam mensagens para burlar pessoas, pronto, não vou perder um negócio por causa disso. Segunda coisa que eu quero dizer, eu hoje de manhã, quando acordei, recebi uma mensagem no Instagram do... Vou-vos confirmar, eu quero dizer o nome do rapaz Francisco Sousa, em que ele me diz que, olha, tenho aqui uma nova burla, que me aconteceu, se quiseres partilhar no teu canal, em que, pá, mandam de mensagem e isso aqui, e depois sacam uma aplicação, querem que tu saques uma aplicação que é OLX.APK, ok? Uma aplicação para instalar no smartphone. A verdade é que aconteceu-me agora mesmo. Hoje é dia, vamos ver aqui, 19 e são 16h59, ok? Hoje é dia 19 de janeiro, aliás 20 de janeiro, hoje é dia 20 de janeiro, e são 5h da tarde, ok? E aconteceu-me agora mesmo. Acabei de receber uma mensagem no meu smartphone, vou-vos mostrar, recebi esta mensagem. Vejam, este número de telefone, ok? Com esta mensagem, ok? Porque tenho um número de telefone no OLX, mandar uma mensagem para o meu telefone. Hugo M, virla, eu enviei pré-pagamento para você. E pôs um link ao lx.pt.entregas.so e um número, ok? Um link, clico no link, vai aparecer um site muito parecido com o OLX, ok? Este é o smartphone que eu estou a vender, ok? Eu estou a vender esse smartphone, esta foto é minha. Tem aqui estes pontinhos em baixo, não sei se conseguem ver. Como se fosse mesmo o site do OLX para mudar a fotografia, mas não dá para mudar a fotografia, ok? Aqui a dizer assim que pá, está igual ao OLX, ok? Muito, muito igual, só que estou no browser e tenho um link ali em cima. Ok? Não estou na aplicação do OLX que eu tenho instalado no smartphone, ok? Depois, pré-pagamento foi, pagamento do pedido foi recebido. Vejam, eu estou aqui com um brilho a mais e vou aqui tirar um bocadinho. Pré-pagamento foi recebido, vejam, tem aqui esta informação. Este é o valor que está lá, que eu estou a pedir, é igual, pá, é este smartphone, as fotos são minhas, é isto. Só que não estou no browser, estou no link, ok? E vejam aqui em baixo, continuar, ok? Clicam em continuar e vai pedir para fazer a aula de uma aplicação. Vejam aqui, está aqui a dizer instalar a aplicação, blá, 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 blá. Vejam aqui, um link falso que pede para instalar a aplicação que supostamente deveria pedir, está aqui está, ok? Está aqui a pedir para fazer download, ok? Tenho o aviso do smartphone normal, este tipo de fecheiros, pode identificar o seu dispositivo. Ainda assim pretendo manter o fecheiro ao OLX.APK, ok? Eu não instalei, eu me di cancelar, não instalei, não sei o que é que fará. Não sei se vai pedir, pá, não faz muito tipo de pedir dados do cartão porque assim punhou um link como a última burla que eu mostrei aqui no canal. Era mais prático, não é preciso dar instalar a aplicação. Não sei se a aplicação vai de alguma forma ter controle sobre o smartphone, como já aconteceu, já houve notícias desse género em que fica o smartphone bloqueado. Pedem-vos um valor, um valor, 200€, 300€, o que for, para vos desbloquearem o smartphone, ficam com controle total. Pá, não sei. Não sei o que é que vai ser, se vais meter os dados do OLX e ficam com acesso à tua conta do OLX, vão roubar o quê? Nada, porque não é um site em que tenhas o teu cartão de crédito associado, não é como, por exemplo, tenho no Paypal e noutros sites, tenho o meu cartão de crédito associado. Se entrarem, já fazem compras com o meu cartão. Pronto, recebi aqui uma chamada, tipo só aqui de cenas. Mas, já, vejam, instalar a aplicação, eu vou depois pôr aqui os print screens, ok, disto tudo para vocês verem. Mas, já, pede para instalar a aplicação, automaticamente começa a fazer download e tem aqui informações todas. E vocês clicam aqui, por exemplo, não é instalar a aplicação, mas era aqui atrás do outro link anterior. Espera aí, aqui, aqui, vê como funciona, ok. Tem aqui, ou vocês não viram, porque estava aqui muito embaixo, mas aqui vê como funciona. Então, vê, clicam e vai para um site em que explica as entregas. do OLX, ok. Certo, valores, tudo, mas é um site que continua a ser falso. Acho eu, exatamente. OLX, desculpa, olx.pt.entregas.so. Continua a ser um link falso, depois barra entregas, não sei. Eu penso que é um link falso, não tenho a certeza, vou usar a aplicação. Mas, pronto, parece-me estar aqui uma cena mais ou menos. Clico aqui, my OLX também. Vai ter aqui a página inicial, ok. Pronto. Estão a ver? Já, é isto. Continuar e vai começar a fazer o download de uma aplicação. Que não sei ao certo o que é que irá fazer. Não sei ao certo, não vou experimentar, ok. Não tenho aqui um smartphone também, sem nada. Tenho aqui dois, mas estão cheios de cenas minhas, né. Importantes, né. Aplicações e contas e afins. Mas, pronto. É isto, malta. Eu vou deixar aqui print screenings para vocês. Está a pedir fazer o download da aplicação. Não sei o que é que será. Francisco me mandou uma mensagem de manhã. Eu vi. Ele disse, pá, se quiseres falar no teu canal. Eu disse, pá, não costumo falar de burlas que não tenham acontecido comigo, ok. Portanto, pá, já, compreendo, mas... E recebo muitas mensagens desse cheiro. Olha, aconteceu misto isso aqui. Nunca falaste no teu canal, não queres falar, pá. Falar um bocado sem conhecer, pode ser complicado. Neste caso, aconteceu-me agora. Recebi a mensagem de manhã. Ou pelo menos durante a noite e ouvi a mensagem de manhã. 5 da tarde, dia 20 de janeiro. E temos aqui um novo tipo de burla no OLX, ok. Sim, para evitarem este tipo de burla, uma das coisas que podem fazer é, por exemplo, retirar o número de telefone. Da vossa conta do OLX, do anúncio em si. Aliás, atualmente, depois de todas estas burlas, antigamente, quando vocês colocavam o anúncio no OLX, o número de telefone estava automaticamente colocado. E vocês clicavam, pronto, seguindo, colocava o anúncio. O vosso número de telefone, quando abria um anúncio, para fazer a primeira vez o anúncio, estava sempre lá. Atualmente, o campo está sempre em branco. Vocês, quando fazem um novo anúncio, têm sempre de colocar o número de telefone manualmente. Antigamente não era assim. Usa o OLX praticamente desde que ele existe. E antigamente, antes destas burlas todas do MBWay, o número estava automaticamente pré-preenchido quando vocês colocavam, quando abriam o anúncio, pronto, um novo anúncio, porque esse número vocês me punham na vossa conta do OLX. Mais uma chamada. Epá, as pessoas adivinham quando eu estou a gravar um vídeo. Mas sim, antigamente o número vinha pré-preenchido quando vocês abriam o anúncio no OLX novo e atualmente o espaço em branco você tem que colocar manualmente em todos os anúncios novos. Malta, é isso. Nada de cenas, de aplicações que vocês ou APK para quê? O que é isso? Já tem a aplicação? Para que é que eu vou? Não, nada. Não instalam nada, pagamento é antecipado por transferência bancária. Ou então é o MBWay, o número de telefone. Ok, transferem para vocês. Simples. Não há que inventar, não há cenas extraordinárias, ou Paypal, ou pronto, mas não há cá, decisos de esquemas, vai não sei o quê e que cenas. Então, malta, é isso. Espero que vos tenha alertado, ok? Porque eu vou colocar este vídeo já, assim, pá, de repente, muito rápido, porque a ideia é que não sejam burladas, ou seja, sejam burladas o mínimo de pessoas possíveis. Obviamente, obviamente. Nada de instalar cenas e o site é estranho. Portanto, é lx.entregas barra números nem sei o quê. Nada. Adeus, malta. Fiquem bem. Muito cuidado, muita atenção. Qualquer coisa falem comigo também no Instagram. Mandei mensagem. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.